Para nos orientar sobre Aldous Huxley e o seu contraponto, nós convidamos o professor Jorge de Almeida, do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, lá da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da OSP. Professor, obrigado por vir mais uma vez aqui no Literatura e nos ajudar a compreender alguns livros. A gente, quando convidou o senhor para falar sobre Huxley, a gente pensava em falar sobre O Admirável Mundo Novo, mas você escolheu o Contraponto, que é o livro anterior do Huxley. Por que você fez essa escolha? Olha, O Admirável Mundo Novo é uma grande obra, é extremamente relevante, eu espero que vocês chamem alguns de meus colegas para conversar sobre ela. Mas o Contraponto é uma obra-prima e é o romance, do ponto de vista literário, mais importante do Huxley. Teve uma recepção extraordinária na década de 20, ele foi publicado em 28, é uma grande reflexão sobre a geração do pós-Primeira Guerra, sobre as causas da Primeira Guerra e já antecipando possíveis problemas do futuro. Já o Admirável Mundo Novo tem uma perspectiva atualíssima também de discutir as consequências dessas inovações tecnológicas, dessas mudanças do conceito de cultura para o mundo moderno dos Estados Unidos, para o qual Huxley dedicou sua atenção, ao qual Huxley dedicou sua atenção a partir da década de 30. E o Contraponto tem uma outra importância para nós, brasileiros, porque ele foi traduzido já na década de 30 por um dos nossos grandes escritores, Érico Veríssimo. E teve uma ressonância muito importante para os leitores e para a formação dos escritores brasileiros desde a década de 30, 40. Bom, está aí então por que você escolheu, fez essa escolha. Então, conta um pouquinho para a gente sobre o Huxley, que ele é um personagem bastante importante na literatura inglesa, que saiu da Inglaterra, saiu da Europa num determinado momento. Conta para a gente um pouco da vida dele. O Aldous Huxley era filho, fazia parte de uma família de intelectuais britânicos de longa data. O seu tio-avô, Thomas Huxley, um grande biólogo, divulgador, tinha o seu pai, era escritor, o seu tio era poeta. Então, ele era da elite britânica, formado em Eton, a escola que gerava toda a elite intelectual e política britânica, depois foi para Cambridge. Mas, já em Eton, já quando jovem, ele teve um problema grave na vista, que o impediu de ir, como vários da sua geração, à guerra. Então, ele ficou na Inglaterra durante a Primeira Guerra, acompanhando e discutindo e refletindo sobre as causas e consequências da guerra. Quando a guerra terminou, a crise na Europa havia se instalado politicamente, economicamente, do ponto de vista moral, do ponto de vista social, e também levou a uma grande reflexão sobre o que era a cultura. Porque, se nós pensarmos não anacronicamente, mas sincronicamente ao que eles estavam vivendo ali, no início do século XX, havia a perspectiva de que a tecnologia, a ciência e as grandes revoluções da época haviam preparado o caminho para um século glorioso, um século de paz, de desenvolvimento, e, de repente, nós temos a catástrofe da Primeira Guerra Mundial. Uma catástrofe na qual a tecnologia, a ciência geraram uma mortandade absurda e também no qual a cultura contribuiu, a cultura tradicional da elite inglesa e dos impérios europeus contribuiu para jogar esses jovens todos nas trincheiras, num campo de horror e de morte. Quando isso acaba, vários contemporâneos do Huxley e ele próprio decidem repensar literariamente e em vários ensaios e obras importantes da história, da sociologia, da filosofia, o que foi esse trauma da Primeira Guerra Mundial. E o Contraponto é uma dessas obras importantes da década de 20. Então, mas ele escreveu antes disso, ele escreveu outras coisas antes disso? Ah, sim, ele começa a escrever romances a partir do final da guerra, ele escreve contos durante a guerra, era um ensaísta, ele era crítico literário, crítico musical, isso é muito importante, ele escreveu... Os volumes de ensaios dele ocupam sete volumes enormes, ele era um grande ensaísta. E ele traz para os seus romances um pouco dessa sua verve ensaística. Muitos o consideravam, inclusive na época, que ele era mais um ensaísta do que um romancista. Mas, na verdade, isso não é muito acurado. O problema que eles enfrentavam, Virginia Woolf, Thomas Mann, Huxley, Gide, todos os grandes escritores, mesmo Joyce, da década de 20, era como continuar a escrever um romance quando a ideia de ação, de ação de um indivíduo no mundo que havia configurado a forma romance desde o século XVIII, estava em crise. Então, a saída que o Huxley encontrou foi a do romance de conversação. Ele e outros, Thomas Mann, Montanha Mágica, que eu já vim aqui comentar sobre ela, também adota essa estratégia. Então, os personagens incorporam pontos de vista diferentes sobre determinadas questões cruciais do debate filosófico, político, cultural da época. Ele ainda estava na Inglaterra quando escreveu O Contraponto? Porque ele chega uma hora da vida dele que ele sai, vai para os Estados Unidos. Sim, mas ele viajava muito. Na década de 20, ele viajou muito à Itália e lá na Itália, inclusive, a Itália faz parte das reflexões do Huxley porque ela demonstra o quanto a cultura é ambígua, ela gera a promessa de uma felicidade futura e, ao mesmo tempo, a opressão está a cargo do império. Você está falando do fascismo, especificamente. Não, da cultura italiana antiga, do império romano, de todas aquelas obras que sobram como ruínas e que geram ali justamente o fascismo que ele acompanhou e que ele traz como um dos temas fundamentais do Contraponto, antes mesmo da ascensão propriamente dita do nazismo ao poder e até mesmo da ascensão dos camisas negras ingleses à cena política britânica. Mas ele fala sobre isso, ele trata, é um romance, são aristocratas, pensadores que conversam ao longo do livro. Mas a questão da luta de classes e da questão de classes, para falar melhor, na Inglaterra está muito presente no livro porque há alguns personagens que não são aristocratas e que funcionam como um contraponto a essas perspectivas aristocráticas que estão girando em falso, não dão mais conta desse novo mundo. Não são aristocratas, mas convivem ali no meio. Sim, convivem porque... São intelectuais. São intelectuais. Mas a divisão de classes está sempre muito forte. Como o assessor, por exemplo, do cientista Tautamont, que é uma pessoa que tem... que vem da working class, que tem simpatias pelo socialismo e que no final, inclusive, vai ter um papel fundamental no desfecho da ação antifascista com o assassinato do líder, da imandade dos ingleses livres. E ele descreve muito bem essa ascensão do fascismo. Antes mesmo... Ele já tinha conhecido o fascismo italiano, mas antes mesmo que as imagens dessas grandes manifestações de massa, desses oradores populistas, desse culto da virilidade, de um passado glorioso, se tornassem conhecidos por todos a partir do nazismo. Tá. Muito bem. Acho que Huxley é isso. Mas Huxley teve também umas experiências com drogas. Mais para adiante, ele escreve um livro que ficou bastante famoso, As Portas da Percepção, depois de experimentar um mescalina, um peiote, que é aquele... nos Estados Unidos. Isso teve alguma influência depois, lá para frente? Lá para frente, sim, mas nessa época ainda não. Essa questão da visão e do modo como as pessoas percebem o mundo é uma questão fundamental para o Huxley e para a Virginia Woolf, com quem ele dialogava. É porque em Admirável Mundo Novo tem lá uma droga também. Exatamente. Não tem? Tem, tem. Ele, como tinha um problema de visão, ele se preocupava sempre em outros modos de percepção. E depois com as drogas... Mas ele considerava uma coisa interessante, que não só as drogas químicas, sintéticas, mas ele pensava até mesmo a indústria do entretenimento como uma nova droga, que surge na década de 20, justamente em função do desenvolvimento tecnológico, da reprodutibilidade técnica, da comunicação em massa, do rádio, dos grandes shows, do cinema, mas também para curar e aumentar as feridas da Primeira Guerra. Vamos ao contraponto, então, professor. Qual a primeira análise, assim, uma análise geral que você faz do livro? Você já falou que o livro é superimportante, que ele fala sobre aristocracia e como ele se comportava na relação com os intelectuais e acho que artistas também, né? Exatamente. Como é que a gente começa a ler esse livro, professor? Primeiro, prestando atenção no título, né? Contraponto. Em inglês, Point Counter Point, que é a tradução exata de uma frase latina, Pontos contra Pontos, que vem da música. No desenvolvimento, na Idade Média, do canto-chão e a partir de meados da Idade Média para o fim da Idade Média, os músicos começam a dialogar outras vozes, fazer pontos contra os pontos, as notas do canto-chão. Quem levava o canto-chão era o tenor, aquele que tinha, que trazia o contraponto, o canto-chão. E, a partir disso, outras vozes, mais acima, mais abaixo, alto, baixo, iam dialogando com quem? Com esse contraponto. Até que na Ars Nova, Flamenga, já no final da Idade Média, você tem obras com 40 vozes diferentes dialogando. Inclusive, nos motetos, obras em que o diálogo se dava com textos diferentes. Às vezes, um texto sacro e um texto profano, pornográfico. Então, essa ideia dos contrapontos é muito importante para a configuração geral do livro. Que dá um colorido, talvez, não só para a música, mas é o colorido que ele empresta para a obra do Anderson. Sem dúvida. E a música está muito presente no livro. Há uma referência a Bach, há uma referência a Beethoven, os últimos quartos de Beethoven no final. E eu vou ler só um trecho aqui, muito interessante, que explica um pouco como a ideia do contraponto se torna o princípio formal do livro. Essa capa aqui que a gente está mostrando, elas também são músicos e ela usa essa ideia da música. Vamos lá, professor, lê um pouco para a gente. Ele pega, por exemplo, uma apresentação de uma fuga de Bach. Parece que achamos a verdade, clara, precisa e iniludível. Ela nos é anunciada pelos violinos. Nós a temos e retemos triunfalmente. É uma única voz. Mas eis que ela nos escapa para se apresentar outra vez sobre um aspecto novo entre os violoncelos e ainda outra vez sobre a forma da coluna de ar vibrante de Poggiolone, que é o flautista que está tocando. As diversas partes vivem suas vidas separadas. Elas se tocam. Seus caminhos se cruzam. Combinam-se em um instante para criar o que parece uma harmonia final e perfeita, mas somente para tornarem a separar-se mais uma vez. Cada uma é sempre só, separada, individual. Eu sou eu, afirma o violino. O mundo gira em torno de mim. Em torno de mim, reclama o violoncelo. Em torno de mim, insiste a flauta. E todos igualmente têm razão e igualmente se enganam. E nenhum deles quer escutar os outros. Na fuga humana, há 1.800 milhões de partes. O ruído resultante tem talvez alguma significação para o estatístico, mas nenhuma para o artista. É somente considerando uma ou duas partes ao mesmo tempo que o artista pode entender alguma coisa. O livro está aí, né? Está aqui. E o que ele faz? Ele pega esses personagens, que são vozes e que são, ao mesmo tempo, linhas melódicas, vidas, destinos e vai acompanhar o modo como eles se interrelacionam, como eles se cruzam, gerando harmonias, tensões, contradições, desarmonias, num desenvolvimento quase musical dessas ideias. E, inclusive, mais ao final, há um momento em que ele, um alter ego dele, o Philip Quayle, que é um escritor, no livro, quer escrever um livro novo. E tem o diário do Philip Quayle, que os franceses dizem que é muito inspirado no Gide dos Moedeiros Falsos, mas há uma discussão sobre isso. E no qual ele propõe uma poética nova do romance, a musicalização da ficção. Não há maneira simbolista subordinando o sentido ao som, mas o quê? A musicalização pensando a estrutura de frases do contraponto para essa grande fuga, uma fuga dos personagens, de si próprio, da cultura, do modo como vivem, e uma fuga que vai dar ou não sentido à vida de cada um deles pela interação com a vida dos outros. Aí você tem esses diferentes personagens, homens e mulheres, que estão em busca do quê? Do sentido das suas vidas, já que a Primeira Guerra Mundial destruiu as certezas científicas, morais, religiosas e filosóficas que aquela geração tinha. Até os aristocratas daqui buscam esse sentido. Se bem que os aristocratas, ele descreve de uma maneira um pouco, não vou dizer fútil, mas... Sim. É quase isso. Ele faz uma crítica duríssima à aristocracia inglesa, ao mesmo tempo em que a defende. O caráter de contradição que está presente no contraponto é incorporado nos romances de ideias. Assim como Thomas Mann dividia os seus pontos de vista entre os vários personagens, o Huxley faz isso também. Ele defende, ele pode ser acusado ao mesmo tempo de elitista e de anti-elitista, de aristocrata e de anti-aristocrata, porque ele está em busca dessa contradição que é o motor do desenvolvimento. Mas é interessante pensar, para aqueles que são fascinados pela aristocracia inglesa e várias séries de televisivas hoje geram esse fascínio, o quanto ela está alicerçada na exploração, na violência secular. ao descrever uma daquelas casas maravilhosas com que todos sonhamos e visitamos, aqueles grandes palácios, ele diz o seguinte, ele mostra todo o modo como a casa dos Tartamount. É, a mansão maravilhosa. Essa mansão maravilhosa foi construída e chega a uma passagem extraordinária. O trigo era semeado, crescia e era colhido ano após ano. Os animais nasciam, engordavam e iam para o matadouro. Os trabalhadores, os pastores, os vaqueiros trabalhavam desde antes da alvorada até o pôr do sol, sem descanso, até a morte. Os filhos tomavam-lhe os lugares. Tartamount sucedia a Tartamount. Elizabeth fez os barões, tornaram-se viscondes sobre Carlos II, condes sobre Guilherme Maria, marquês sobre Jorge II. Disposaram herdeiras após herdeiras e assim casaram-se com banqueiros e tal, e assim mantiveram o quê? O poder que é baseado nesse trabalho cotidiano até a morte, porque não havia aposentadoria, de todos os que estão envolvidos. Então, é uma crítica interessante. Por outro lado, ele defende os ideais de uma certa cultura aristocrática como ainda tendo a possibilidade de levar adiante os princípios iluministas contra a massificação, contra a industrialização da cultura. Ele, inclusive, influenciou o Teodoro Adorno na criação do conceito de indústria cultural. Ele é um dos primeiros a criticar o divertimento de massa produzido industrialmente como algo que levaria a uma catástrofe. Tem uma outra passagem importante em que ele discute isso. Ele vai falando da diversão. Dois personagens conversando e um fala, bom, mas hoje os jovens só pensam em se divertir. O remédio é menos diversões, diz uma. Mas eu não quero ter menos diversões, objetou o outro. Nesse caso, é preciso que elas sejam mais fortes progressivamente. Progressivamente, repetiu Mrs. Batterton. Mas onde iria terminar essa espécie de progressão? Nas corridas de touro? Aí entra um outro, John Bidlake, que é um cínico, irônico. Ou em combate de gladiadores? Em execuções públicas, então, ou nos divertimentos de Marquês de Sade? Onde? Lucy encolheu os ombros. Quem sabe? Então, ele foi um dos primeiros, uma das célebres frases que o Adorno cita, né? Quem ainda se diverte realmente num lugar onde há diversão? Quando essa diversão é pasteurizada, padronizada, mercantilizada, onde está o verdadeiro prazer? E a busca de um prazer genuíno é algo que guia vários dos personagens. Inclusive, isso é muito importante, as mulheres. Então, tem a questão da liberação da mulher. É, o personagem central, talvez o mais importante do livro, é uma mulher rica, que não precisa de homem pra nada, é absolutamente liberada naquela época. Ela era uma nota dissonante na sociedade. Hoje, nem tanto, mas... É, mas é curioso que nós estamos falando da Inglaterra, de uma Inglaterra que tinha vivido a era vitoriana, depois a era eduardiana, você teve a guerra, e a guerra gerou um afrouxamento das questões morais. As mulheres assumiram um papel importante na economia, enquanto os homens votavam na política. Mas elas ainda, depois da guerra, tiveram os seus espaços reduzidos. Então, várias das melindrosas, como nós chamamos aqui, das spinster, que é o termo em inglês, aparecem nos romances da década de 20 como algo positivo, como um ideal de liberação, de libertação, embora o Huxley sempre veja os dois lados. Ela tem esse lado de libertação, mas ela tem que sair da Inglaterra, ir pra França, encontrar amantes. Ela só pode fazer isso porque ela é muito rica. Então, há, de fato, as contradições inevitáveis. Mas há, sim, uma defesa da sensualidade, da liberação. O Huxley percebia muito bem a dualidade da cultura. A cultura como algo que forma, como algo que aponta para o desenvolvimento integral das potencialidades humanas, mas, ao mesmo tempo, como algo que reprime, como algo que conforma, como algo que domestica. Essa tensão, Freud estava discutindo também isso na mesma época e aparece aqui como um interlocutor as suas ideias, é uma questão muito importante. Então, até que ponto a cultura é um meio de libertação e é um meio de opressão? E esses personagens, vários, cada um toma partido e segue o seu destino a partir de uma dessas posições, que, para nós, são posições de ideias. Mas o interessante no romance de ideias é que essas ideias são incorporadas, literalmente, em destinos humanos. Então, não são apenas ideias. Elas são um pouco... Tem consequências. Ele tinha consciência de uma das fraquezas possíveis do romance de ideias. Ele escreve nesse diário, o romance de ideias, o caráter de cada uma das personagens deve se achar, tanto quanto possível, indicado nas ideias das quais ela é porta-voz. O defeito capital do romance de ideias é que somos obrigados a pôr em cena pessoas que têm ideias a exprimir, o que exclui, mais ou menos, a totalidade da raça humana. A parte é apenas 0,01%. É um elitista nesse sentido. É o personagem, né? Sim, é o personagem, não é o Huxley, mas é o alter ego do Huxley. Aqui, a razão pela qual os romancistas verdadeiros, os romancistas natos, não escrevem tais livros. Mas, ora, eu nunca pretendi ser um romancista nato, porque a própria ideia do romance está em crise. É óbvio que colocar ideias incorporando-as em personagens, em personagens que têm os seus destinos, gera algo meio artificial. Mas essa artificialidade constitui, nas suas dissonâncias e nas suas contradições, algo de vivo. Então, o próprio Philip Quayle, depois, vai dizer, bom, mas o romance de ideias que eu escrevi e que eu vou escrever, também vai ter amor, briga, política e tudo mais. E isso tem. Você pode acompanhar no romance uma trama amorosa, uma trama política, uma trama de conflito econômico, uma trama de conflito entre a ciência e a cultura, uma trama... Aliás, isso é forte, né? Essa história da... Da ciência. Essa questão da ciência é muito importante. Porque tem um aristocrata que abdicou os prazeres da aristocracia para se transformar num cientista. Não podemos esquecer que o Huxley é sobrinho-neto do Thomas Huxley e é muito influenciado por uma cultura no qual o darwinismo, não apenas biológico, mas também social, tem uma enorme presença. Logo no início do romance, há uma descrição importantíssima e um tema ao qual ele volta no Admirável Mundo Novo e em outros ensaios, sobre a passagem da biologia para a cultura. Uma das personagens está grávida e o narrador diz o seguinte. Dentro de seis meses nasceria o bebê, algo que tinha sido uma célula única, um grupo de células, um saquinho de tecidos, uma espécie de verme, toda a evolução. Um peixe em potência com guelras agitava-se ali no ventre e um dia viria a ser um homem. Homem adulto que sofre, goza, que ama e odeia, que pensa, que recorda, que imagina. E o que tinha sido uma ampola gelatinosa dentro do seu corpo, inventaria mais tarde um deus e o adoraria. O que tinha sido uma espécie de peixe, haveria de criar e, tendo criado, se transformaria num campo de batalha entre o bem e o mal. O que tinha vivido nas trevas dentro dela, como um verme parasita, haveria de olhar para as estrelas, escutar música e ler poesia. Uma coisa se transformaria numa pessoa, uma massa minúscula de matéria se converteria num corpo humano, num humano espírito. Fantástico, né? Bem, o livro é cheio de ironias, de todos esses diálogos, esses contrapontos, tem figuras de linguagem fantásticas aqui que ele percorre. Talvez por isso tenha se transformado, não só pela filosofia toda que você mostrou, também pela forma como ele escreve. Sem dúvida. É um romance emocionante e bom de ler, né? E fundamental. E é muito bom que a Editora Globo agora esteja reeditando as obras do Rats. Você não falou da tradução, para mim. Quer dizer, tem a história da tradução do Érico Veríssimo, que é um ponto forte da edição brasileira, vamos dizer assim. Sem dúvida, né? O Érico Veríssimo, depois ela foi visada, se não me engano, pelo Leonel Valandro também, que é um outro grande tradutor. Quando o Érico Veríssimo assumiu a Editora Globo, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma editora que foi fundamental para a tradução de grandes obras do repertório dos romances europeus para o Brasil. E ele tronou acessível ao público a obra de Thomas Mann, de Huxley... Que foi uma editora importante. Importantíssima, realmente. E ele é uma figura que viria a se transformar também num nome importante das letras brasileiras. Sem dúvida. E o Érico Veríssimo, como nós sabemos, ele morou nos Estados Unidos durante muito tempo, ele conhecia muito bem a língua inglesa, conhecia os temas e estava também preocupado com essa questão. O que é ser romancista hoje? Como escrever um romance no século XX? E ele deu as suas próprias respostas, que são diferentes das do Huxley, mas que em muitos sentidos incorporam alguns procedimentos, algumas soluções que Huxley havia desenvolvido. Então, quando o livro foi publicado no Brasil, acho que foi 1934, a gente via aqui um período Vargas. Tinha também essa questão do totalitarismo pairando aqui na América do Sul. Talvez isso tenha... Isso é uma questão muito interessante. Como o Huxley influenciou ele na hora dele escrever. E o Huxley, ele antecipa, de alguma forma, o teatro do fascismo, que na Inglaterra, a gente não sabe, mas teve um grande desenvolvimento. Posterior, inclusive, ao que o Huxley... Os camisas negras que reproduziam nas suas vestes, nas suas procissões, nos seus líderes, muito do que os nazistas desenvolveram na Alemanha, após os italianos que começaram isso, ter desenvolvido isso na Itália do pós-guerra. São as respostas dessa geração a uma crise que afeta toda a Europa a partir das ruínas do pós-guerra. Isso é que é interessante no livro. E já o Admirável Mundo Novo, que é uma obra-prima, ele vai perceber como a cultura, extrapolando essas questões, já no Brave New World, que é os Estados Unidos, é o Novo Mundo... Como nos Estados Unidos, essas questões podem, se extrapolando, dar origem à percepção de um mundo contraditório futuro. Mas isso é assunto para uma outra conversa, muito importante também. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Literatura Fundamental, mais uma vez, para nos esclarecer sobre essas questões e nos deixar as pessoas com vontade de ler ou reler o contraponto do Aldous Huxley. Eu que agradeço e parabenizo por toda essa série. Então, obrigado, professor. Obrigado. 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 Obrigado.